Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Boas Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Seja muito bem-vindo, nosso programa Evidência já está no ar, nesse sábado gostoso, nesse sol maravilhoso, mandado por Deus. Então fique à vontade, realmente a nossa edição sempre é preparada para você. E nesse mês de fevereiro até o carnaval, a gente ainda continua conferindo a nossa retrospectiva 2012. Estamos no Residencial Flamboyant, um lugar lindo para que você confira esses momentos especiais de uma forma ainda mais gostosa. Começamos a edição, já que estou falando de momentos gostosos, mostrando uma receita gostosa, um momento inesquecível vivido no ano de 2012, o encerramento da campanha Outubro Rosa. Foi realizado um jantar maravilhoso, um arroz rosa delicioso, um risoto que vai te dar água na boca. Então prepare-se, porque vem por aí gostosura, solidariedade, amor e uma turma bem animada. Tchau! O dia 31 de outubro O dia 31 de outubro foi reservado para um jantar especial. O motivo? A confraternização da Associação Amigas para o Bem Viver. Comemorando e fechando com chave de ouro a grande repercussão da campanha Outubro Rosa em Colatinho. E a noite foi de muitos sentimentos. A alegria das amizades, amor, esperança. E o local do encontro não poderia ser melhor. Doutora Márcia, madrinha do Outubro Rosa Colatina 2012, e doutor Galvão, ambos muito queridos, abriram as portas de sua casa para que juntos celebrássemos a vida. Ela é doutora, minha amiga, e também é anfitriã da noite. Ela que nos recebe, né, para essa confraternização do Outubro Rosa. A Associação Amigas para o Bem Viver agradece a recepção, agradece o convite, e parabeniza, inclusive, todos os detalhes impecáveis. Qual o balanço, doutora Márcia, desse mês de outubro? Eu fico muito feliz de receber todas vocês na minha casa. Ter sido escolhida para ser madrinha, primeira madrinha do Outubro Rosa, foi uma honra muito grande. Eu acho que receber vocês, então, finalizou muito bem esse Outubro Nosso. Eu acredito que nós conseguimos levantar a bandeira de que nós precisamos nos cuidar, precisamos nos tratar, gente, o câncer de mama tem cura, e a gente só tem que aprender a se olhar, a se tocar, a se conhecer. Vamos tomar conta da nossa saúde. Hoje, eu recebo essas mulheres maravilhosas na minha casa, que encheram a minha casa de alegria, e essa alegria estou dividindo com vocês, porque é bom demais ter elas como amigas. Muito obrigada a vocês, vocês encantaram a minha vida, vocês trouxeram muita alegria para mim. E ajudando os outros, é assim, a gente acaba se ajudando. Eu só tenho a agradecer essas amigas maravilhosas. Boa noite. Outubro, um mês de muitas alegrias, e o fechamento deles está sendo assim, com chave de ouro. Aqui comigo é a Edileia, que é a presidente da nossa associação, uma grande amiga, e que está com certeza muito feliz nessa confraternização, né Edileia? Com certeza. Realmente, nós temos muito o que comemorar. Esse Outubro Rosa foi realmente muito especial para a Associação Amigas para o Bem Viver. Como é ser recebida aqui na residência, né, da doutora Marcia, doutor Galvão? Bem, doutora Marcia é a madrinha do Outubro Rosa, com Latina 2012, e ela realmente nos recebeu com muito carinho, com um arroz maravilhoso feito pelo Tedinho. Realmente, nós estamos, assim, muito felizes hoje. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os colatinenses que abraçaram a campanha Outubro Rosa e fizeram realmente esse mês ser tão especial. Quero agradecer a todas aquelas mulheres, aquelas crianças que doaram os cabelos para a campanha de perucas da Afec, realmente foi tudo muito bom. E a gente gostaria de dizer que, mesmo o Outubro Rosa tendo acabado, quem quiser continuar doando seus cabelos, pode continuar, né, no Salão Tigresa está lá para receber. Vamos se cuidar o ano todo também. Com certeza, os cuidados, né, que nós passamos para vocês durante Outubro Rosa devem continuar durante todo o ano. Essa campanha foi apenas um alerta. O mês de outubro está sendo encerrado com chave de ouro, aqui nessa confraternização da Associação Amigas para o Bem Viver, sendo recebidas, né, aqui na residência do Dr. Galvão e da Dra. Márcia. E presente aqui alguns convidados. Comigo, o Dr. Rodrigo, que participou, inclusive, com a gente da campanha, que além de festejar, sabe que o importante é se conscientizar, né, doutor? Com certeza. O mais importante de tudo é a conscientização do Outubro Rosa, a prevenção e o combate ao câncer de mama. E estamos aqui comemorando o final dessa campanha maravilhosa, com muito sucesso, que a gente possa repetir todos os anos isso. Uma das boas e grandes notícias desse Outubro Rosa é que Colatina receberá em breve um centro avançado de oncologia, dentro do Hospital São José. Novidade que traz alegria e ansiedade. Nós do Hospital São José estamos extremamente ansiosos com essa nova etapa. Vai ser a inauguração de um centro avançado de oncologia. Isso vai trazer grandes recursos para a nossa região. Tantos recursos terapêuticos, com qualidade de atendimento, qualidade da prestação de serviço, diagnóstico precoce. Eu acho que isso vai ser fundamental para as pacientes, para a descoberta do câncer precoce, o tratamento e a cura do câncer mais rápido, né? Conseguir esse êxito mais rápido. Eu estou muito feliz de estar aqui, tá certo? Recebi o convite. Estamos muito felizes. Espero que todos estejam empenhados com a gente no hospital. São os nossos convidados para trabalhar junto, para que a gente tenha um bom atendimento. Só conseguiremos se todos estiverem juntos. O nome que demos a esse encontro foi Arroz Rosa. Por quê? Eu te explico com a ajuda do nosso anfitrião. Mas já aviso, se prepare, pois provavelmente te dará água na boca. E essa noite especial terá um prato também muito especial, em homenagem ao Outubro Rosa, um arroz ao Outubro Rosa. E o anfitrião que vai nos contar, Dr. Galvão, como que é o passo a passo desse arroz, como que vai funcionar? Nós já fizemos esse arroz, apenas fizemos um pouquinho de aprimoramento. Um risoto com filé mignon. Nós fritamos antes o filé mignon, cortamos ele em iscas, temperamos com alho e cebola ralado, um pouco de azeite e sal. Fritamos com 100 ml de azeite e guardamos esse filé fritado. Depois colocamos um potinho, um pouco de manteiga, azeite, refogamos a cebola, fritamos a cebola até o ponto de refogar o arroz. Vamos fritando o arroz e depois, para tirar um pouco do amido, do arroz, jogamos o vinho branco, seco. A diferença é que dessa vez, ao invés da água pura, nós colocamos um caldo de osso buco. O que é que é um caldo de osso buco? Então vamos cozinhar o arroz nesse caldo. Ao invés de simplesmente colocar água, nós vamos colocar uma água temperada com tutano de boi, cebola, tomate, salsinha e noz-moscada. Aquilo fica cozinhando durante algum tempo, 3, 4 horas, e aquele caldo do tutano do boi, com o caldo da cebola, do tomate, da salsinha e da noz-moscada, nós vamos refogar esse arroz, vamos cozinhar o arroz nessa água. Por final, quando o arroz estiver refogado, nós colocamos creme de leite fresco, queijo parmesão ralado fino para dar um pouquinho de liga, tomate seco em fatias e um queijo granapadano ralado grosso por cima para dar o crocante do arroz. É uma forma diferente de fazer o mesmo arroz, apenas com uma tonalidade rosa para valorizar o nosso término, o nosso outubro rosa. Na verdade, nós começamos no dia 1º em Vitória, dia 2 em Colatina, encerramos hoje dia 31 aqui em casa. Mas eu acho que todo dia e todo mês é o tubo rosa. Nosso arroz ordubro rosa está pronto, nosso risoto especial. E agora, gente, vamos falar sério aqui, né? Se esse homem cozinha bem, ainda do lado desse, só pode estar bom, né, doutor Galvão? Eu acho que sim. Mais uma vez eu falo que fazer comida é uma coisa que agrega, congrega, traz alegria. E Antônio Sérgio, nosso Tedinho, é mestre. Já fizemos algumas parcerias, eu e ele, eu e o pai dele, eu e a minha Zete, e sempre dá certo. Eu acho que ficou bonito, não ficou tão rosa quanto a gente pensou que pudesse ficar. Com certeza que está gostoso. Tedinho, o seu toque especial ali? É, eu fiz um risoto de filé mignon com tomate seco, com queijo grana padana, e acho que o pessoal vai gostar. Pois é, gente, o cheiro eu já posso adiantar, tá sim, divino, maravilhoso. Daqui a pouco, é claro, que eu vou falar como está o sabor também. Mas eu já adianto também, vai estar delicioso. E como eu prometi, claro que eu provei e aprovei. Ou melhor, aprovamos, não é, gente? Recepção perfeita, noite impecável. Arroz rosa, outubro rosa, vida mais que colorida. A noite foi sim, cheia de cores, de encanto e de alegrias. E acima de tudo, foi recheada de esperança e muito amor. Outubro rosa 2012, um toque pela vida. E aí Why you wanna show up in a old t-shirt that I love Why you gotta tell me that I'm looking good Don't know what you were thinking, you were doing Moving in for a hug like you don't know I'm coming undue Why you gotta, why you wanna make me keep wanting you I wish you had some glasses to cover up the... Não disse que ia dar água na boca? Delícia, não é? Um beijo a todas vocês, meninas. Um beijo a doutora Márcia e doutor Galvão que nos receberam tão bem em sua residência. Esse momento foi especial, inesquecível e muitos outros, se Deus quiser, ainda virão. Agora a gente confere o nosso primeiro intervalo da edição deste sábado, 2 de fevereiro. Já, já eu volto, com certeza com muito mais. Está na hora de você dirigir o destino de sua vida. Na Autoescola Guadu, você conquista o direito de ir aonde o seu desejo mandar. São mais de 30 anos de experiência e profissionalismo. Aprenda a conduzir carros ou motos com quem entende do assunto e torne-se um motorista consciente. Venha para a Autoescola Guadu. Sua presença é o nosso reconhecimento. Se você busca conhecimento, amizades verdadeiras e um futuro promissor, o EDESA é o lugar certo. Da pré-escola ao ensino médio, um colégio interno com ótimas alternativas para desenvolver o físico e a mente. Garanta já o seu futuro. Edessa, crescendo junto com você.